Boa noite, arteiras e arteiros. Eu sou a Raquel da Arteira e eu estou aqui para ensinar vocês a fazerem técnicas que tornem as suas peças impecáveis, tanto na escolha das técnicas como no acabamento. Isso pode fazer toda a diferença na hora de você colocar o preço na sua mercadoria, que é o seu trabalho, a pintura. Então, acho que tem que variar nas técnicas, mas sempre manter a qualidade do acabamento. Boa noite, meninas! Então, nós estamos sempre pensando em coisas diferentes para a gente fazer e hoje nós vamos fazer várias técnicas. Então, a gente vai fazer por partes, às vezes tem coisas que são mais elaboradinhas. Então, hoje eu vou fazer. Hoje nós vamos misturar. Como eu sempre falo, eu gosto de misturar o gesso com o MDF e fazer a composição das duas peças. Nós temos essa mãozinha de Fátima, eu já pintei uma aqui com vocês, só que assim, ó, ela sozinha fica muito mais difícil de vender, porque ela é uma peça pequena e então nós pensamos em fazer um trabalho com ela no MDF. Então, nós vamos fazer um suporte e nós vamos colocar aqui a nossa mãozinha de Fátima e eu vou mostrar aqui como a gente escreve com o pincel número 2. Geralmente a gente usa o pincel filete, mas quando a gente quer uma letra um pouquinho maior, a gente pode usar o pincel chatinho, que é o mesmo que a gente usa para fazer o xadrez, o listrado, para escrever. Então, fique aí, nos acompanhe, porque essa parte aqui você vai ver como é fácil, não é difícil de escrever, as pessoas às vezes têm dificuldade, mas eu vou mostrar como se usa e isso aqui a gente usa muito, muito, porque as pessoas às vezes querem colocar o nome da pessoa na peça, querem que a gente escreva uma frase, então sempre é bom nós termos essa opção de escrever. Quando a peça é pequenininha e a gente não tem muito espaço, a gente usa o pincel filete, que esse aqui, esse é dois zeros, vinte zeros, mas quando a gente quer escrever uma frase que apareça mais, que fique mais vistosa, a gente pode usar qualquer tamanho do pincel. Como a minha placa não é muito grande, eu vou usar essa aqui, esse número 2, mas você pode usar qualquer número do pincel, pincel, desde que seja um pincel macio e não esteja arrepiado, tá? Tem que estar bem, as cerdas tem que estar bem lisinhas. Então, para adiantar o nosso trabalho, eu vou pintar primeiro a mãozinha, a leite vai baixar ali. A outra mãozinha que eu fiz, eu usei o dourado, hoje eu vou usar o prata. Então, eu vou, eu passei aqui no fundo uma de mão de cinza, duas, só para dar um fundo já fica bem mais fácil de fechar a tinta. Não dá para aplicar a tinta direto no gesso, porque ele tem aquele pozinho, não fixa direito. Então, sempre antes de usar ou dourado ou prateado, eu passo um fundo. Quando é o prata, eu uso o cinza, que fica mais fácil para cobrir, e quando é dourado, eu uso a cor terracota, que é um mel, assim, um tom de dourado. Então, aqui, ó, eu vou usar essa tampinha, e vou, vou usar a goma laca. Essa é nova? A leite forçuda. Ah, é nova, pois é. Tava dura, deu. Eu gosto de usar, para fazer o dourado e o prata, a goma laca em color. Às vezes, me perguntam se pode usar outra, pode. Eu prefiro essa aqui, porque ela é mais, a textura dela é mais grossa um pouco. Eu tenho a sensação que fica mais bonito a pintura com essa goma laca. Então, eu vou misturar a goma laca em color com a purpurina em pó prata. O prata é um pouco diferente do dourado, parece que o pó dele é mais fino. E sempre misturando bem. Quer mais um? Quero mais um pouquinho. Esse ponto aqui da tinta, a gente tem que ir testando. Não pode ficar muito grosso e não pode ficar aguado também, para não ficar falhado e a gente não precisar passar mais uma de mão. A Cristina está perguntando se tu já usou com extrato de banana. Não me lembro de eu ter usado. Eu já ouvi falar, mas não usei ainda, Cris. O extrato de banana é mais um óleo, né? Eu não sei se tem a fixação que tem a goma laca. Ó, com o fundo cinza, fica bem mais fácil de fechar. Vou botar mais um pouquinho. Quando eu passei, eu senti que ficou um pouquinho transparente. Então, a gente pode ir colocando um pouquinho mais. Fica bem bom também, eu gosto. E para passar o betume depois, não sai? Não sai? Eu gosto também de usar goma laca por isso. Porque quando a gente vai passar depois, vai envelhecer a peça, fica bem bom. Não sai nada, nada. Eu não gosto daquele dourado acrílico. Eu acho muito feio o efeito dele. Dá para ser usado em algumas técnicas. Mas quando a gente quer pintar, assim, de dourado ou de prata, eu prefiro... Ela usa para finalização. Nunca usou com o betume em cima. Ah, tá. Até vai testar. Vou botar bem nos cantinhos. Tá. Essa parte está pronta. Então, como ela demora um pouquinho para secar, eu vou deixar ela aqui do ladinho. E agora nós vamos para a plaquinha de MDF. Vou fechar aqui para nós não correr o risco de bater. Então, eu vou fazer aqui nessa tabuinha como se ela fosse uma plaquinha de couro. Então, eu vou usar um plástico amassadinho e vou usar... Vou ter que sair, tenho que atender a salete. Ah, sim. Até essa hora... Não consigo fazer o que ela falou. Pronto. Vamos tirar a lete do controle. Então, eu gosto de usar esse betume colors para fazer esse efeito. Porque ele tem uma leve transparência. Assim, ele fica mais brilhosinho também. Do que a tinta PVA. Então, eu vou fazer ele molhadinho. Essa aqui é o Betume Colors Corébano. Ele é um escuro. Eu uso bastante essa cor. Tem outras também que a gente pode usar. Aí, depende. Se você quer um pouquinho mais claro, um pouquinho mais escuro, é só ir tonalizando aqui com a água. Então, eu vou passar... Então, eu vou passar... Molhadinho. Não precisa ter muito sentido. Não precisa passar direitinho. É só colocar a tinta aqui em cima. Olha. Olha. Ó. Olha. Que bonito que fica. Dá para usar outras cores aqui no fundo. Olha. Nessa aqui, eu usei o Spice, que é um bege. Mas eu poderia ter usado um telha, um verde, fica bonito, um verde escuro. Várias cores que ficariam bonitas aqui. Então eu vou secar. Boa noite. Demora um pouquinho porque estijou a tinta com água, mais molhadinho. Só terminar de secar aqui, eu sei que é chato o secador, mas não temos como evitar, tá claro. Quando você tem dúvida se tá seco ou tá molhado, quando a gente olha contra a luz, a gente vê uma umidade, um brilho a mais. Então, essa técnica fica bonita pra maletas, aquelas malinhas, fica bem legal, ó, leite. Parece que aqui no meio ainda tá um pouquinho úmido porque eu coloquei a tinta mais, maior quantidade. Mas eu vou fazer a sombra em volta e em volta já está seco. Então agora eu vou pegar a tinta purinha de novo, porque aqui ela tá muito molhada pra fazer a sombra. Então eu vou fazer a sombra em toda a volta. Que eu tô querendo fazer um... Em cima da sombra, depois nós vamos fazer um pês-ponto. Pra parecer que foi uma coisa costurada mesmo. Tira o excesso, põe a pontinha, espalha, espalha e encosta. Pode ir colocando na maneira que você achar melhor e depois dá uma última espichada. Tira o excesso, põe a pontinha, espalha, espalha, encosta. Às vezes, a gente tem peças sobrando como plaquinhas, assim. Tudo isso nós podemos usar nos nossos trabalhos. Essa plaquinha aqui eu nem sei o que que ela era. Tu sabe? Não, tá bom. Tava bem na mesa de trás. Lá que é que ela era, ó. No fundo do outro lado. Hã? Tá, já secamos. Agora eu vou pegar o branco e vou fazer o pês-pontinho em volta. E depois nós já vamos escrever aqui, enquanto o nosso prata fica ali secando. Pra fazer o pês-ponto, eu vou usar esse pincelzinho aqui, que é o 20 zeros. Ele tem o pelinho bem fininho. Então, apoia a mão na peça. Encosta e vai puxando. Isso tudo é um treinamento pra você ficar com a sua parte motora fina bem afiada. Às vezes as pessoas têm dificuldade de fazer os olhos, de escrever, é porque não tem essa parte muito desenvolvida que, às vezes, a pessoa não tem. Às vezes a pessoa diz, quando eu vou chegar perto da peça, minha mão começa a tremer. Porque, eu sempre digo que é só praticando que vai ficar bem melhor. É só você treinar. Quanto mais você fizer, melhor vai ficar os seus trabalhos mais finos. Como olhos, escrita, pês-pontos. E é bom fazer o pês-ponto porque ele é curtinho. Então, você vai perdendo o medo de usar o pincel filete. Quanto mais você usar, mais fácil vai ficando. Certo? Encosta e puxa. A espessura do tracinho depende de quanto você pressiona o pincel. Eu não tô fazendo aqui tão, tão fininho, porque eu gosto que apareça um pouco. Esse mesmo pês-ponto a gente usa também na técnica do jeans. Até nós podemos fazer um dia, né? Não fizemos ainda. Ó. Quando mistura aqui um pouquinho de água, dá uma giradinha no pincel. Que daí junta as pontinhas de novo, fica bem bom, bem fininho. Dá pra fazer quinta? É. De repente a gente faz quinta. Porque esse é MDF, né? Mas hoje é gesso. É, hoje é gesso. Mas é que hoje é uma combinação das duas coisas. Porque eu sempre digo também que quem pinta gesso, pinta MDF. Essa semana teve uma cliente aqui e ela disse que nunca tinha pintado gesso. E que desde que ela começou a acompanhar nossas aulas, ela tá testando e tá achando ótimo. E vice-versa. Então, nós temos que fazer, render o nosso trabalho. Se a gente sabe pintar uma coisa, a gente sabe pintar outra. Tá? Então, eu vou ser tímida. E agora nós vamos escrever. Pronto? Eu vou colocar aqui. Já tá quase seco. Mas eu vou colocar aqui só para ver a distância que eu vou deixar para escrever aqui. Eu vou escrever aqui só o bem entra. Vocês acham que vai fazer diferença na hora de vender a peça? Então, eu vou deixar um espacinho em cima. Vou riscar dos dois lados da régua. Que bom se a pessoa enxergasse. Tu enxerga? E o de cima? Aqui. Então, assim. Eu vou usar a letra de forma, separada. Que é mais fácil de escrever. Depois que vocês pegarem a prática, daí vocês podem... Eu me esqueci desse detalhe que eu não enxergo direito. Só. Eu vou ajustando depois com o pincel. Que daí eu vou enxergar melhor. Só o bem. Entra. É bem mais fácil de fazer as letras separadas a princípio. que fazer as voltinhas da letra de fazer como você chama? emendado? não era emendado que eu queria dizer cursiva? fazer a cursiva é um pouquinho mais chato, a gente tem que ter um pouquinho mais de habilidade então eu vou pegar agora esse pincel esse pincel aqui da Keramik número 2 a série é 321 a letra quer virar oi, cheguei chegando boa noite feliz ano novo ó meu Deus sim daí a gente vai colocando o pincel às vezes mais de ladinho e nas partes mais largas ó eu vou botar ele de pezinho pra começar nas pontinhas a gente pode puxar quadradinho tá? sendo um pincelzinho bom fica bem fácil e a pessoa enxergando é bem fácil tá? ó eu vou colocar ele aqui vou puxar metade e vou puxar a outra metade só coloco de pezinho puxo de um lado puxo do outro só o as vezes eu nem sigo a letra que eu escrevi é só pra mais ou menos ter uma noção de distância porque as vezes a gente escreve e fica sobrando um pedaço aqui daí a gente vai um pedaço maior um pedaço maior daí a gente vai ajustando até vou ficar de pé aqui pra ficar mais ó coloca o pincel tá dando pra ver, Leti? uhum ó vai girando o pincel ó gira pra ele acompanhar o movimento vai pra baixo é fica um pouquinho maior é porque não enxerga é tem que fazer pra baixo não vai dar meu Deus que calor, né? só o bem ficou feio ali? ele não tá reto hã? ele não tá assim tá é que eu não enxergo, né? espero que eu vou vou fazer de novo o bem ficou torto é não precisa se apavorar quando não fica exatamente mas quando a gente faz com calma e com luz adequada fica mais fácil eu não vou seguir o risco agora eu vou só olhar fica mais fácil ó vamos sem risco melhor, né? uhum agora ficou melhor nós ainda vamos trabalhar essas letras pra elas ficarem mais bonitinhas, tá? só o bem vamos lá Amém. E ela fica uma letra quadradinha. Fica bem lítida. Agora, eu vou fazer em cada pontinha da letra uma bolinha. Ó, coloca. Quando a letra é pequenininha, é só encostar. Como a letra aqui é um pouquinho maior, às vezes a gente precisa dar uma ajudazinha pra ela ficar bem. Fica mais bonitinha a letra e eu ainda vou fazer depois um arabesquinho em volta. Dá pra gente pesquisar umas frases bacanas. E a gente daí, quando a gente escreve, a gente fica livre dos stencils e de outras coisas que às vezes a gente precisa ter vários pra escrever uma única coisa. Enquanto eu vou deixar isso aqui secando, a gente vai voltar pra mãozinha. Sol bem entra, tá? Então, agora a gente vai deixar secando ali essas bolinhas e eu vou envelhecer. O prata, como o livro... Acho que não. Vou fazer ele mais fortinho. Assim, ó. O prata, eu acho que a purpurina, ele fica parecendo uma lata, né? Bem comunzinha. Então, o betume eu vou usar ele mais forte pra não sair muito quando eu for limpar. Então, eu vou usar esse que tá aqui no meu vidro, já pronto. E eu não acrescentei nada de água ras, porque eu quero que ele fique mais escurinho mesmo. Então, se ele tá muito diluído, quando a gente vai limpar, sai quase tudo. Então, olha como muda. Ele dá um aspecto até de dourado. E daí a gente vai tirando conforme a gente quer, tá bom? Tá molhadinho ainda, mas eu separei aqui a pátina dourada, só pra dar uma douradinha nessa bolinha aqui. Essa é a pátina dourada, pátina cera, ouro e ridiscente. Então, eu só vou dar uma douradinha aqui. Ó, se quiser, pode dar mais uma douradinha em outras partes. Mas eu vou dourar só ali, só porque dá um toque especial nessa parte central da peça, que é tipo um olho. Tá? Então, essa parte tá pronta. Agora a letra me devolve. Tá? E agora eu vou fazer uma coisa, só mais um detalhe aqui na nossa letra. Esse eu acho que eu consigo fazer assim, porque agora eu tô vendo bem. Eu vou usar agora o filete pequenininho. Só pra fazer um contorninho aqui em volta da minha letra. Não é obrigatório fazer, só se quiser. É um charmezinho na letra. Fica bem bonitinho. Vai, coloca o colo aqui em cima. Uhum. Podia pegar o arame, né? Eu faço um círculo em volta das bolinhas. Acompanho a letra e finalizo com outra. Tem várias formas de letra. Essa aqui é uma das mais fáceis. Você pode também fazer um rascunho no computador, né, Leti? De que anota? Das frases. Ah, sim. Que daí você escolhe qualquer tipo de letra. Daí você pode passar num papel de seda. E depois, se você domina o pincel, é só... Essa placa é de MDF? É. É uma plaquinha bem simplesinha que eu tinha ali. Ahn... Três milímetros. Ó. Sempre o pincel de pezinho. E a mão que faz o movimento. O pincel acompanha o que a nossa mão faz. Então, ó. Vem até aqui. Quando encosta, já começa a andar. Pra não ficar grosso. Ó. Tá? Fica bonitinho, né? Então, agora... Eu vou colocar aqui o arame. Nós estamos rápidas, Leti. Um alicate seco, gente. Esse aqui é um arame queimado. É um arame bem simples. Ó. Dobra. Eu vou fazer uma alcinha curta. As pessoas gostam de comprar as coisas que já tenha como pinturar. Que ela não precise ficar pensando depois como vai usar. Então, eu uso esse alicatezinho aqui, só pra dar uma torcidinha aqui no arame. Mãozinha. 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 Eu só vou dar uma retocadinha aqui nessa borda. De uma maneira bem fácil. Eu só quero dar uma escurecida. Então, ó. Botei o paninho aqui em volta do dedo. Dou uma molhadinha. E só vou dar um acabamento aqui, ó. Pra não ficar aquela borda manchada. Cuidando pra não pegar nas letras. Ó. Fica toda manchadinha, ó. Depois, eu dou uma corrigida atrás, se precisar. Prontinho. Não está quente ainda a nossa cola. Se vocês tiverem alguma dúvida... O que está escrito? Só o bem entra. Você vai dar aula até quando? Pois eu estou longe. Estou com dificuldade de pegar. Você vai dar aula até quando? A Sandra? Eu vou dar pra... Eu pretendo dar aula pra sempre, Sandra. Estarei sempre aqui. Se você tiver alguma dúvida, você pode... Pode me chamar no... No Messenger ou no Direct. Pode ficar à vontade. Enquanto nos fizer feliz estar aqui, nós estaremos. Como a gente gosta muito de fazer, se vocês tiverem também sugestões, podem nos falando. Certo? É fim de ano agora. Nós estamos um pouco atarefadas ainda. Não conseguimos terminar tudo que a gente gostaria de fazer. Chega no fim do ano também, a gente quer dar um acabamento em algumas coisas, dar uma renovada. Nós temos separando pincéis, se desapegando de algumas coisas. Então, telhas. Telhas. Eu tenho um estêncil de telhas. Posso dar uma olhada. Vamos fazer uma casinha? Boa noite. Ah, agora deu. Oi, Dona Tere. Eu vou usar cola quente, porque aqui atrás ele é bem irregular. As peças de gesso geralmente são. E aí, a cola quente faz uma base mais fácil. Dá pra fazer várias dessas plaquinhas. com outras cores, com outras frases, vocês podem escolher várias... Ficou boa a frase? Não ficou muito grande? Não. Bom, é pra ficar bem claro que só o bem entra. Se quiser, pode fazer um pouquinho menor. Eu fiz pra demonstrar o uso do pincel. E eu fiz em branco pra aparecer mais. porque se a gente usasse o preto, talvez ficasse um pouco apagado, né? Tinha que ser branca mesmo. É, mas dá pra testar. Então, meninas, hoje foi isso. Qual o valor de venda? Não botamos preço ainda, mas uns 65, por aí. As peças de gesso são baratinhas. São onde a gente ganha melhor. A plaquinha de MDF também. Fininha assim, é baratinha. É só usar a criatividade. Tá? Então, por hoje era isso, meninas. Amanhã de manhã eu estarei aqui. Eu acho que eu vou finalizar aquela placa, finalmente. Que eu já comecei, faz tempo. Essa peça ficou bem bacana. Eu acho que eu vou vender logo. Pra presente fica bonito. Pra botar em cima de uma porta. Fica bem legal. Então, não desistam de pintar. Não desistam de escrever. Nem de fazer os olhos. Acho que tem que ir tentando, testando. Até ficar bom. Certo? Então, por hoje era isso. Amanhã, que horas? Amanhã, às 8 horas da manhã, estarei aqui. 8 e meia, né? 8 e meia, desculpa. 8 e meia. 8 e meia estarei aqui. Certo? Muito obrigada pela presença de todas. Eu sei que é uma época que as pessoas estão com outras coisas pra fazer. Estão, às vezes, de férias. Eu disse pra Leti. Mas, como a gente sempre, a gente deu a nossa palavra, que a gente estaria aqui, toda terça e quinta, ensinando as técnicas. Feliz Ano Novo. Então, nós vamos cumprir a nossa parte. Quem não conseguir assistir, pode assistir depois com calma. Se vocês fizerem as peças, depois nos mostrem que a gente gosta de ver. Certo? Então, um beijo. Obrigada por tudo. E até amanhã, às 8 e meia. Coraçõezinhos compartilhando, meninas. Pra outras pessoas conhecerem nosso trabalho. Tudo que a gente aprende, a gente tem que compartilhar com os outros. Não tenham esse medo que as outras pessoas vão fazer igual. Nunca fica igual. Sempre falo sobre isso. A gente tem que ter segurança e autoestima boa, que as nossas peças vão ser únicas e exclusivas. Mesmo que outra pessoa faça a técnica, a gente vai usar em outras peças, vai usar em outras coisas e fica tudo muito diferente. Certo? Beijo. Até amanhã, às 8 e meia.